Bukerang apresenta Conquiste seu primeiro milhão, de Mark Banks. Os sete estágios que as startups atravessam para fazer seu primeiro milhão. Narração Leobaldo Prado. Dedicatória. A minha filha, meus irmãos e aos meus pais. Apresentação. Oi, pessoal. Para os que ainda não me conhecem, meu nome é Mark Banks. Sou um empreendedor na área de serviços de tecnologia.